A Bíblia fala nessa questão de honrar pai e mãe e isso é muito importante. Por que que é muito importante? Tanto para os nossos pais que se sentem bem, sendo respeitados e honrados pelos seus filhos, e é também útil para os que são filhos, porque o indivíduo que é obediente, respeitador dos seus pais, mesmo que ele já seja até adulto, ele dá valor ao que seus pais falam, ele presta atenção, ele não se faz de surdo ao que os pais falam, porque os pais sempre nos desejam muito bem e mais do que quaisquer outras pessoas, eles nos desejam o bem, nos amam de verdade. Então, nós devemos respeitar. E nós respeitamos, vamos nos sentir também bem, porque é uma ação que beneficia aos nossos pais, a da obediência, a do respeito, a da honra a eles, mas exatamente por isso, nós mesmos vamos nos sentir beneficiados com isso, de algum modo felizes, bem-aventurados, porque estamos sendo obedientes a eles e dando honras a eles, porque eles merecem. E se merecem, nós devemos fazer tudo de bom para eles, honrar-los, seguir as suas opiniões, mesmo quando adultos, devemos dar valor a elas, mas principalmente quando somos mais jovens, imaturos para a vida. Os concílios dos pais valem muito. Devemos, então, valorizar muito os nossos pais, tudo o que eles falam conosco, porque é sempre para o bem nosso. Legenda Adriana Zanotto